muito bom dia amigos que Deus abençoe sua vida está no ar mais um programa café com leão desta sexta-feira final de semana tem jogo do Vitória jogo importante Vitória precisa fazer a sua parte dentro do campeonato brasileiro os resultados de ontem ajudaram ajudaram vou trazer para você os jogos que favoreceram Vitória e também a situação dos oito jogadores que estavam e ainda estão alguns né no departamento médico do Vitória será que alguns já podem voltar domingo será que já começou já começaram a transição vão entrar na transição com a situação real aí de cada jogador do Vitória beleza então era isso que nós vamos é isso que nós vamos falar nesse vídeo mas antes amigos eu queria conversar com você sobre uma situação muito triste que aconteceu comigo né com o canal resenha do leão é você que não sabe o youtube ele tem as diretrizes e muitas das vezes a gente faz coisas que a gente não tem noção que não pode ser feitas né às vezes a gente posta um vídeo que não pode ser postado por exemplo então o youtube tem diretrizes infelizmente eu fui comunicado ontem recebi uma mensagem do youtube dizendo que o meu canal que o resenha do leão a gente ficaria sem monetização durante os próximos três meses e isso é muito ruim isso dificulta demais aqui o nosso trabalho porque eu realmente eu me entreguei de corpo alma de cabeça de espírito de coração de paixão de amor nesse projeto e hoje é o meu modo de viver né trabalhar com youtube eu queria pedir a você você que gosta aqui do resenha do leão você que curte o nosso trabalho pra você apoiar esse projeto pelo menos durante esses próximos três meses aí eu vou estar deixando o número do pix na tela pra você e aí como falei você que tem condição você que pode dentro das suas possibilidades também se você quiser e puder ajudar o nosso trabalho pra continuar firme e forte nesse projeto trazendo informações trazendo vídeos exclusivos pra vocês então se quiser colaborar o pix tá na tela e vai ser muito bem-vindo aí a sua ajuda tá certo a galera que for ajudando for mandando comprovante se quiser também né eu falo aqui nos vídeos vou agradecendo o apoio e o carinho de cada um você também amigo que é empresário você tem o seu negócio tem a sua empresa se quiser também anunciar com a gente aqui pra fortalecer ainda mais esse projeto também ficaremos muito grato valeu o trabalho vai continuar os vídeos vai continuar tudo vai continuar da mesma forma mas você que puder fortalece com a gente tá bom então obrigado aí por essa atenção aí sei que não é fácil também você quer saber das notícias mas vamos falar nesse momento agora até você que era membro do canal se você observar aí baixou tudo velho baixou tudo só Deus então é isso a mensagem é essa pra você vamos falar aqui dos lesionados do Vitória é vamos lá Yuri Castilho e o Matheus Gonçalves esses dois já estão liberados tá já treinaram com o grupo do Vitória ontem tá tudo ok depende aí apenas do técnico Tiago Carpini para serem relacionados pro jogo de domingo que será jogo pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Vitória Internacional dezesseis horas no Barradão o Dudu rapaz está se recuperando de uma virose né fez apenas um treino leve praticamente o Dudu está fora do jogo de domingo não dá pra cravar ainda cem por cento porque temos que esperar né tem treino hoje e tem treino amanhã pela manhã então vamos aguardar um pouquinho mais mas tudo indica que o Dudu continua de fora é vamos lá Bruno Vini também já está quase pronto mas não entrou ainda na transição o Daniel Júnior vai começar hoje os trabalhos de transição já falei outras vezes vou falar de novo quando você entra na transição é mais pra você recuperar o seu condicionamento físico você já tá sua lesão já tá praticamente curada é questão física mesmo né e o Daniel não ficou muito tempo parado ele foi relacionado pro jogo inclusive lá do Cuiabá só não foi pra esse jogo do Juventude então também não precisa de muito tempo de recondicionamento físico né ficou pouco tempo parado então ele inicia a transição hoje então dá tempo se quiser de se o Carpini quiser utilizá-lo pro jogo de domingo vamos lá o Rodrigo Andrade tô pegando a pesquinha aqui viu Rodrigo Andrade e o Léo Gamalho já iniciaram a transição esses dois já estão na transição e agora foi um tempinho mais né de de lesão aí dos dois principalmente o Rodrigo Andrade acho que já tem umas duas semanas que vem tratando a lesão então possa ser que eles precisem de um pouco mais de tempo pra se recondicionar fisicamente o Everaldo rapaz ele já começou a correr em volta do campo né não é a primeira vez que acontece isso ele já vem já alguns dias dando voltas ali na beira do campo e está sendo observados né observado pelo departamento médico e físico do Vitória vai ser uma volta e sem pressa tá então ele tá numa fase de aos poucos e se recondicionando olha pra me chutar aqui eu chutaria ainda um tempinho aí viu cara acho que umas duas ou três semanas no mínimo eu acho pra ele está liberado pra jogar mas vamos aguardar aí né os boletins médicos do Vitória pra gente passar pra vocês a real situação do Everaldo que por ele já está fazendo corridas em torno do campo praticamente a lesão já está curada né agora é essa parte mesmo de de recondicionamento vamos lá amigos o os jogos de ontem eles ajudaram Vitória o Palmeiras ganhou de dois a zero do Vasco o Atlético Paranaense deu três a um no Criciúma o Cruzeiro deu dois a um na equipe do Cuiabá então bons resultados e no próximo final de semana o Vitória tem que fazer a parte dele os jogos que ter é que interessam Vitória é Fluminense Atlético Goianiense Corinthians e São Paulo é vamos lá Cuiabá e Fortaleza e também Criciúma contra o Bahia então esses jogos aí podem ajudar podem favorecer o Vitória caso os resultados que o Vitória precisa aconteça mas como falei o mais importante é o Vitória fazer sua parte esquecer os outros e fazer sua parte vai jogar em casa tem obrigação de vencer torcedor vai lotar para o Barradão é prometido eh uma grande mobilização pra domingo né corredor rubro negro e vamos pra luta porque é de fato uma guerra amigos é o seguinte ontem no Barradão teve a reapresentação quem jogou contra a equipe do juventude fez academia e massagem o restante fez aqueles treinos né de campo reduzido só que antes do treino todo mundo geral foi pra fisiologia fazer exames de CK termografia e PCR beleza então era esse o conteúdo ah não rapaz tem mais aqui ó Itabuna um democrata um Itabuna segue invicto na série D do campeonato brasileiro e líder do seu grupo agora sim vamos falar aí dos nossos anunciantes também pra finalizar o nosso programa de hoje café com leão primeiramente falar da Uniagro na fazenda no estádio agro em todos os campos a Uniagro é o patrocinador máster deste canal e também do esporte clube Vitória também alertec protegendo e cuidando blindando o seu negócio a sua empresa os dados e as informações da sua empresa tem o link na descrição do vídeo clica lá e saiba de tudo sobre alertec quick stop funilaria e pintura cuidando do seu carro você que tá com o carro arranhado amassado procure lá o Marcelo Nunes na quick stop e também arroba cantos race no Instagram te ensinando a fazer apostas esportiva no mais amigos muito obrigado se puder deixa o like se inscreva aqui no nosso canal abraço pra todos fiquem todos com Jesus valeu galera no mundo moderno segurança da informação não é apenas uma opção já é uma necessidade proteja imediatamente seus dispositivos e a sua rede com soluções de segurança e também muito confiáveis antivírus avançados detectam e eliminam malwares vírus e outras ameaças mantendo os seus dados seguros e seus dispositivos funcionando perfeitamente firewalls poderosos atuam como a primeira linha de defesa monitorando e controlando o tráfego de rede para bloquear acessos não autorizados e proteger a sua rede contra invasões o proxy funciona como intermediários filtrando conteúdos perigosos melhorando o desempenho da sua rede e garantindo uma navegação segura e rápida VPNs criptografam as suas conexões de internet protegendo sua privacidade e dados sensíveis mesmo como quando você está usando redes públicas essas soluções trabalham juntas para oferecer uma proteção completa e integrada mantendo sua rede segura e seus dados protegidos confiança segurança e tranquilidade garanta a proteção completa com a sua segurança digital começa aqui conte com a gente